Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja tem o preço único de 10 reais, só 10 reais. Neste domingo a loja está aberta até as 8 da noite e aqui você compra muito mais pagando apenas 10 reais. É qualquer produto da loja. Na Legítima Super 10 tem jarra de vidro por apenas 10 reais, só 10 reais. E tem muito mais. Na Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens ao preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem rasteirinhas, tem chinelos, tem blusinhas. Na Legítima Super 10 tem brinquedos. Na Legítima Super 10 tem ferramentas, potes plásticos. Na Legítima Super 10 tem quadros e uma infinita variedade de opções para você presentear a quem você tanto gosta com o preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, na Dr. João Colim, número 125. É bem no centro da cidade, neste domingo, loja aberta até as 8 da noite. Porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Legítima Super 10 Legítima Super 10 Legítima Super 10